Música Os vereadores do PSD Miguel Almeida, Ana Caterina Oliveira e Anabela Tabassó realizaram na passada terça-feira uma conferência de imprensa a fim de defender o seu regulamento de incentivos ao investimento. Miguel Almeida afirmou que o regulamento do Executivo Camarário é centralizador e nada ambicioso. Defendeu ainda que a proposta do PSD serviria melhor os interesses do Conselho não privilegiando apenas as grandes empresas nem abrangendo apenas impostos como o IMI ou o IMT mas sim taxas urbanísticas e o pagamento de lotes municipais em prestações. Miguel Almeida chamou a atenção para a necessidade do Presidente da Câmara se tornar num vendedor da Figueira da Foz a empresários e agências de investimento. Estas e outras notícias em figueira.tv Música 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 Música